Fala gente, rapidamente hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido, muito mais demonstrando do que falando alguma coisa, assinando, quem sou eu para ensinar? Já não entendo o assunto desse canivete, menos ainda. Quem fala, quem tem um vídeo legal sobre ele, bem explicativo, é o Maurício lá do canal, acho que é FCM99. O canal vale a pena você ver, ele não sabe que eu estou citando ele, eu gosto do canal dele. Algumas pessoas já me falaram algumas coisas do canal dele, mas enfim, eu gosto do canal dele, acho que ele faz um vídeo bem explicado, ele tem uma dicção bem explicada, boa, e acaba ficando um vídeo bom, ele falou sobre esse canivete, um inclusive da época que ele tem. A nossa chave fixa é essa aí, é o nosso e-mail para pequenas doações, firmoneta.com.br, torne-se membro do nosso canal, os membros recebem antes aos vídeos e podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique, os membros participam diretamente do nosso canal, é assim que a gente acha que a coisa tem que ser. Tanto os membros como os colaboradores mais antigos, tá? Vamos conversar sobre esse canivete. É o que eu digo, é muito mais demonstração do que informação, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, porque já não conheço do assunto desse. Algumas notícias eu tenho dele, o vídeo lá do Maurício é mais completo, inclusive, ele dá mais informações. E aqui é mais uma demonstração que eu queria fazer sobre esse canivete, que tem de alguma forma história, viu? Tem história, é um canivete por origem irlandesa, hoje, claro, é fabricado na China. Bom, se até os Bucks são fabricados na China, né? Por que não os Barlow? Não é isso? Ó, roda a vinheta e vamos voltar pra cá. É isso, gente. Então, seguindo a nossa ideia de bater papo sobre canivetes e demonstrar, como eu disse, esse vídeo é muito mais demonstrativo do que de orientação. E eu apelo pra vocês, pra que vocês me orientem aí no campo dos comentários, digam o que é que vocês sabem sobre esse canivete. Esse canivete, acho que ele vende na Amazon hoje. Enfim, é um canivete de boa qualidade, viu? A qualidade do canivete em si é muito boa. E a história dele é legal. O pouco que eu pesquisei, não sobre o Barlow em si, mas sobre a história dessas duas lâminas abrindo, né? Na mesma direção, né? Você vê que tem uma lâmina lá, outra cá. Como é uma concepção, inclusive, dos Victorinox, né? Eu vou abrir um aqui pra vocês verem. É a concepção dos Victorinox. Isso é uma concepção de canivete bem antiga, pra você ter uma laminazinha pra corte e alguma coisa. E a lâmina da pena, né? O Barlow, ele vem, pelo menos, da concepção, é anterior. Pouca gente sabe. Isso aqui é anterior àquele, embora acho que esse seja um canivete dos anos 80, não sei bem. Mas essa concepção dos dois canivetes abrindo na mola, na mesma direção aqui, é anterior à concepção que já é antiga dessa outra que eu falei, né? De uma lâmina que abre de um lado e do outro. Eu acho esse canivete super charmoso e bonito. Antigo, mas bonito. Eles hoje são fabricados na China. A China mantém, vamos dizer, o padrão de qualidade no canivete, mas tenta baratear. Aqui é plástico, né? Isso aqui não é madeira. Tem ele de madeira. Mas depois que eu soube que o material sintético tem mais valor, é mais caro pra cutelaria botar do que o de madeira, eu acabei optando muitas vezes mais pelo sintético. Essa parte aqui que parece ser de ferro, né? De aço com a gravação é plástico. Ó, não sei se dá pra ouvir o barulho. Deixa eu botar aqui perto do microfone. Dá pra ver claramente que é plástico. Talvez um plástico colado aqui. O original deveria ser de metal ou de aço ou de, pelo menos, sei lá, algum tipo de aço ou alumínio, sei lá. As lâminas, essa maior veio até bem afiada na época. Eu já dei uma mexidinha só no estrope de couro, mas não mexi muito. E você vê que o fio veio mal feito também. Essa pequena, eu nunca mexi nela, mas se você for... Ela é até ruim de abrir, viu? Porque você tem que acertar o pegadorzinho aqui da lâmina. Essa, inclusive, eu cega e aí você vê o que é, né? A fiação feita nas pressas, nos esmerins da vida aí. Eles comem de uma forma que acaba não ficando o fio bom. Dá aquela tapeada pra entregar pro cliente, né? No caso, o cliente que mantém essa marca funcionando pra que eles importem. Provavelmente, você é comprado da China em grande quantidade. E no caso desse modelo, tem um que tem um furo pro fiel. Acho que é o cabo de madeira. Esses foram feitos dentro da concepção. Isso é o que eu li já, tá? Dentro da concepção da Victorinox mesmo. O canivete de bolso na Europa, né? Nas navarras de bolsílio, Espanha e países de língua espanhola na Europa. É pra ser de bolso, não é pra passar fiel. Talvez não tá numa bainha envelope. Nós temos uma bainha envelope lá na nossa lojinha de produtos em couro. Inclusive, eu divulgo aqui lá no Instagram que vocês nos encontram. É um canivete que eu acho super bonito. Eu acho bem bonito. Não me importa isso aqui ser plástico. Menos uma coisa pra eu estar tendo cuidado pra não enferrujar. E essa concepção das duas lâminas na mesma direção também não me incomoda. É uma concepção que eu queria... Eu já fabricado pela Imperial, ó. Tá aqui, ó. Ou, como diz quem quer falar em estrangeirês, Imperial. Pra mim aqui, Imperial, meu filho. Tá aqui, ó. E tem essa numeração aqui, 278, que eu não sei do que se trata. Se vocês souberem, por favor, digam aí do que se trata essa numeração na lâmina aqui. Pelo que o Maurício falou lá, o aço é um aço aceitável, né? Nada extraordinário. Aço inox, aceitável. Eu vou tentar deixar as informações na... Se eu tiver informações a mais, gente, vou deixar na descrição dele, tá? Como eu falei, é muito mais demonstrativo o vídeo do que outra coisa qualquer. Aqui tem essa numeração 278. Eu pedi pra um amigo que tem outro igual que veja lá qual é a numeração que tem na dele pra ver se muda alguma coisa. É tudo 278, é o modelo, sei lá. É, mas é, queira ou não, né, gente? A gente que gosta de canivete, é bonito, não é não? Eu mesmo gostei. É um canivete bem bonito. Pois é, é um vídeo mais demonstrativo. Me digam aí se vocês sabem alguma coisa dele. Por que esse Buster é de... É de plástico, né? Deu vontade até de arrancar aqui um tempo pra ver se eu enxergava o que é que tem abaixo aqui. Mas provavelmente vai ter só a parte de ferro, né? De aço da mola. Já que ele também tem essa concepção das molas serem pra frente. É isso, queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixe o like aí. Tá? Ó, a nossa chave fixa é essa que aparece aí. É o nosso e-mail. O firmoneta.com.br é para pequenas doações. E torne-se membro do canal. Os membros recebem antes aos vídeos e podem nos enviar pequenos vídeos pra que a gente publique aqui na íntegra, do jeito que quer, inclusive críticas, tá? Os membros participam diretamente aqui do nosso canal. Afinal de contas, assim como vocês que assistem, dão o like, fazem comentários, os membros também nos ajudam a financiar aqui nosso pequeno e meio marginal canal. Tá certo? Ó, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. é um canivete que eu esteticamente eu acho muito bonito, mesmo com essa coisa de plástico aqui, tá? Tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!